Olá amigos youtuber, beleza? Tudo bom com vocês? O meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do Canario ECD. Galera, o vídeo de agora vamos fazer só uma pequena comparação para vocês começarem a entender um pouco sobre o frisado parisiense e o frisado gigante italiano, beleza? Nós vamos passar as comparações agora para vocês entenderem um pouquinho, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando a canaricultura, na hora que você for comprar, você vai bater o olho e saber a diferença desses dois canários, beleza? Vamos lá então pessoal para o comparativo do AGE, o frisado gigante e o frisado parisiense. Como podemos perceber, ao lado esquerdo nós temos aqui o frisado gigante. E a primeira comparação que iremos fazer do frisado gigante com o frisado parisiense são os frisos do peito, pessoal. Então, podem perceber que os frisos do peito do AGE, eles são voltados para cima, tá vendo? Aqui as penas voltadas para cima. Já as do peito do frisado parisiense, pessoal, são o que? São penas que convergem para o centro, tá vendo? Elas saem das extremidades, convergindo para o centro. O ventre desses canários agora é a nossa próxima avaliação. Vocês podem perceber que o ventre também do AGE é voltado para cima. Já o ventre das penas do frisado parisiense é voltado para o centro. A segunda comparação agora das imagens, vamos ver as costas desses canários. Nós temos aqui o frisado gigante, né? Vamos comparar primeiro a gola desses canários, beleza? Então, vamos lá. A gola do frisado gigante é uma gola realçada, tá vendo? Que preenche muitos espaços atrás. Já a gola do frisado parisiense é uma gola normal, tá vendo? Parece uma gola de blusa, né? Uma camisa que nós vestimos. O segundo detalhe nessas imagens que nós vamos ver agora vai ser o manto. O manto desses dois canários. Então, o manto do frisado gigante é em formato de rosela, né? Lembra uma flor. Já o manto do frisado parisiense, ele é em linha, tá vendo? Como o peito dele e o ventre seguem esse formato, as costas também vão seguindo o mesmo formato. O tamanho desses canários, pessoal, o tamanho do canário frisado parisiense, ele é cerca de 19 centímetros. Já o frisado gigante, ele é a partir de 21 centímetros, o tamanho menor desse canário. Vamos para agora essa comparação aqui, ó. Só para vocês entenderem um pouquinho esses canários de lado. Aqui nós temos o frisado parisiense, né? A visão lateral, ele está a 50 graus no puleiro, a horizontal. E aqui o frisado italiano, que está a 60 graus a horizontal no puleiro. Então, como vocês podem perceber a lateral desses dois canários, é muito fácil distinguir quem é o frisado parisiense e quem é o frisado gigante. Beleza? Vamos agora, então, pessoal, fazer um comparativo da cabeça do frisado gigante e do frisado parisiense. Podem perceber que a cabeça do frisado aqui, parisiense, é ovalada, né? Lembra-se um ovo, oval. Já a cabeça do frisado gigante, ela é arredondada, é uma cabeça mais preenchida, né? Cheia. Logo aqui embaixo, pessoal, temos imagens aqui, né? São seis imagens de cabeças mais comuns do frisado gigante. E logo em seguida, nós temos quatro tipos de cabeças mais comuns dos frisados parisienses. Então, vamos aqui, pessoal, para as cabeças mais comuns dos frisados gigante, né? Com os capuzes mais comuns. Tranquilo? Vamos lá, então. A primeira imagem que temos é um capuz completo. Vocês podem perceber que preenche toda a cabeça. A nossa segunda imagem, nós temos três quartos completos. Vocês podem ver aqui a redução desse capuz, pessoal. A imagem em seguida, nós já temos a metade completo. Vocês podem perceber que esse capuz reduziu ainda mais. E na quarta imagem, nós temos uma gola realçada, né? Aquele capuz se tornou o quê? Uma gola realçada. Está vendo? Vamos para as nossas próximas imagens. Aqui embaixo, pessoal, vocês já podem perceber que aqui existe um topé. Então, nós temos aqui metade completo com topete. Então, é a metade de um capuz completo. E esse pássaro já tem um topete. Muito interessante, né, galera? A nossa segunda imagem é um terço completo com topo lateral. Então, você pode perceber que um terço completo. E o topo aqui, ó, o cabelo, as penas jogadas para a lateral. Está vendo? A nossa terceira imagem, nós temos um terço completo com topo partido. Então, vocês podem perceber como se fosse um cabelo partido ao meio, né? São as penas partidas ao meio. Já a nossa quarta e última imagem, né? Do frisado gigante. Nós temos uma gola realçada com a cabeça largada em bigorna. Então, você pode perceber que é uma gola realçada, né? E uma cabeça largada, né? Em bigorna. Está vendo aqui o formato que forma essa cabeça? Coisa mais linda. Vamos lá, então, pessoal, para as imagens, né? Do frisado parisiense. As cabeças mais comuns. Nós temos um capacete rebatido para um solado. Está vendo aqui? Um capacete rebatido para um solado. A nossa segunda imagem, nós temos um capacete rebatido em elmo. A terceira imagem nossa, nós temos um capacete com elmo. E a nossa última imagem de frisado parisiense, nós temos um capacete completo. Está vendo aqui, olha? Um capacete completo. A terceira é um capacete com elmo, né? Você vê as mudanças das penas aqui. A segunda imagem, um capacete rebatido com elmo. E a primeira, um capacete para um solado. Está vendo, pessoal? A partir do momento que você começar a prestar atenção nessas imagens, fixar na sua mente, tudo se torna mais fácil ao adquirir um canário frisado, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, né? Os princípios básicos aí, né? A diferença entre o canário frisado gigante italiano e o frisado parisiense, beleza? Na hora que você for comprar, eu acredito que você vai entender esses detalhes aí, beleza? Um forte abraço para todos. Aqueles que gostaram, curte, compartilhe com a galera aí, beleza? Até mais, valeu, fui galera!